Alô meus amores, alô fãs do Jaguaras Cast, galera que acompanha o nosso trabalho, tá rolando também a vaquinha do Badim, já foi arrecadado mais de 2 milhões de reais, vamos entrar no junto também nessa vaquinha porque essa é certeza que vai ser destinado pra todas as pessoas que estão precisando, então vaquinha do Badim, estamos apoiando também. Então pessoal, toda ajuda pro Rio Grande do Sul é muito bem-vinda nesse momento, tá rolando a vaquinha, uma das maiores vaquinhas aí da internet que é promovida pelo Badim, pelo Pretinho Básico, enfim, e a gente também gostaria da sua contribuição, a gente já fez a nossa. Fala galerinha, hoje não é dia de piada né, tô passando por aqui pra convidar você meu amigo que curte o nosso trabalho do Pilha, do Jaguaras Cast, que agora é a hora de nós ajudar o povo do Rio Grande do Sul, tá rolando uma vaquinha aí na internet do pessoal do Pretinho Básico junto com o Badim, então nós estamos aqui pra apoiar vocês aí também nessa vaquinha e convidar o pessoal aí pra fazer a sua doação, não importa o valor, então vamos ajudar a gente, tamo junto, força Rio Grande do Sul! É nóis! Com certeza e vai ajudar quem mais precisa, o Jaguaras Cast está fechado com o Badim também!